Música Comunidade Russo-Govarno atorral a competição com o Grupo Siranebe promove produto local e a Feira Nacional. Governo e o Ministério do Comércio e a Indústria realizam a Feira Nacional e o município Balum onde promove produto local antes com a memória da Restauração Independência Brala-Ruandrua-Sindrua e a Rua-Ruandrua-Fulanmaiu-Tinangne. Alberto Martins Guterres Sissuco Fatuqueiro pós-administrativo Railaco que a comunidade nebe promove o produto local e a Feira Nebe realiza reglamento com o governo atual competição com o Grupo Hirak Nebe resiste a promover produto local no Nebel Motiva, produto torcida, serviço macaz e aumenta a quantidade de produção local e o município referente. O programa da Nebe Macaespo-Hanessane de aquilo tem que ter continuação no TINAN-TINAN no TINAN-TINAN se vele governamos identifica o grupo no Vediacliu por premio bania atuidanei sadei grupo se vele a casa ne vele a casa anta ba no TINAN-TINAN-TINAN no TINAN-TINAN e depois no TINAN-TINAN no TINAN-TINAN parceiro o ensama que te vele serviço muito com o governo e vencerá nesta agora para bele loro e te vele mercado e te vele produto e vai mercado local mercado nacional mas internacional e não é ma que te vele a casa dificuldade dificuldade sempre a mudança climática não é ma dificuldade geral e o povo atravessa agora dificuldade selo não é ma o enri e tem a comunidade e não aman menos recursos econômicos financeiros o ensama que te vele produz e te vele e te vele e te vele e te vele não é tem que precisar sementen produtos lokal Hiraknebe e a comunidade e-mira promovia feirane e a canesan café rambutan bua naga aifuan fresco o tipo eoin hahan lokal no seluctan Luciano Amaral Tomas Suarez GMN